Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, olha o que eu recebi aqui. Galera, se liga só, a HQ do Cobra Kai traduzida em português. Sim galera, está saindo no Brasil e eu já tenho aqui o meu exemplar e eu quero mostrar pra vocês aqui do que se trata essa HQ. Olha só, Cobra Kai, a história de Johnny Lawrence. Mano, essa HQ é demais e eu vou mostrar em detalhes pra vocês tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, já está no Brasil a HQ traduzida de Cobra Kai. E essa HQ já tinha saído nos Estados Unidos em quatro partes e essa HQ, se não me engano, foi lançada em outubro de 2019. E só tinha disponível nas versões digitais pra nós brasileiros adquirirmos. E agora a editora Excelsior traz pro Brasil essa HQ com capa dura, olha só que maneiro galera. Com papel colchê muito legal, brilhoso, com as cores completamente vivas e traz essa história de Johnny Lawrence. E qual é o conteúdo? Qual é a história dessa HQ? Se liga só, é a história do Johnny Lawrence. É a visão do Johnny Lawrence do primeiro filme Karate Kid. É como se você estivesse assistindo todo o primeiro filme, só que como Johnny Lawrence no papel do protagonista. Então todas as cenas do ponto de vista do Johnny. É muito legal e isso ilustra muito bem o que o Johnny fala na primeira temporada da série. Mostra em detalhes como acabou o relacionamento com a Ali, mostra também com muitos detalhes a relação do Johnny com o padrasto Cid ainda na infância. A galera tem muitas coisas inéditas aqui que nem na série apareceu direito. É muito legal essa HQ, olha só que coisa mais maravilhosa. E a premissa dessa HQ é que ela já começa 35 anos depois de Karate Kid. Mostra Johnny Lawrence contando uma história para os seus alunos, pra Aisha, pro Falcão e pro Miguel. O Johnny tentando encorajá-los pra vencer o torneio, dando algumas dicas e alguns conselhos pros seus alunos. E nesses conselhos ele conta toda a sua trajetória no primeiro filme Karate Kid. Outra coisa bem interessante também que é abordado aqui é a relação do Johnny com o Crazy. Então mostra que o Johnny sempre foi um cara muito quebrado. Seja pela ausência paterna, porque o padrasto dele é realmente um verdadeiro babaca, e o Crazy mais ainda. O Crazy sempre com a sua mão de ferro tentando moldar o Johnny para ser um vencedor nas competições. E se engana quem pensa que é uma historinha pra criança. A linguagem é bem pesada, tem bastante palavrão, assim como tem na série também. Então mantém a mesma dinâmica da série. O roteiro é de Dental J. Tipton. A arte é do Kagan McLeod. As cores é do Luiz Antônio Delgado. A ilustração das letras por Neil Utgate. E a tradução é da Jana Bianchi. E o desenho do Kagan McLeod tá muito legal. Ele respeita muito bem a fisionomia dos atores, mas ao mesmo tempo ele consegue transformar isso como se fosse mesmo uma história em quadrinhos. É muito legal. Ele não é um cartoon infantilizado, lembra demais as HQs da Marvel, da DC. E é muito bacana. As cores muito vivas, as texturas muito legais. Não tem aquelas cores opacas, tudo tem sombra. Tá muito bem feita essa HQ. E pelo que eu tô vendo aqui, tá descrito como Book One. Ou seja, deve ser o livro 1. Deve vir mais coisas por aí. E eu espero demais que tenhamos outras edições. O que é legal. Se você quiser adquirir essa HQ agora, galera, o link tá aqui na descrição. Tá com frete grátis, com todo o conforto e segurança da Amazon. E você pode parcelar em quantas vezes quiser. Nós aqui do Nerdfusão temos o nosso cadastro de afiliado com a Amazon. E comprando pelo nosso link. Lógico que além de estar comprando com um excelente desconto em frete grátis, você também estará ajudando aqui o nosso canal. Eu não vou dar mais detalhes da história, porque a história vocês já sabem o que acontece. É o ponto de vista de Johnny Lawrence. Mas é legal que vocês vejam as cenas. As ilustrações estão muito bem feitas. E remetem demais às cenas do primeiro Carter Kid. É sensacional, galera. E a HQ também traz alguns extras. Algumas ilustrações bem bacanas. Que mostra ali o Daniel lutando com o Johnny. Muitas coisas bem interessantes. Ao todo são 96 páginas. E a HQ termina fazendo o seguinte questionamento. Será que Johnny Lawrence é realmente o vilão dessa história? Aqui vocês vão descobrir um pouco mais como pensa Johnny Lawrence. E tudo que ele passou nessa sua trajetória até a chegada na série Cobra Kai. E galera, de verdade, os estoques estão indo embora. Por exemplo, na livraria aqui da minha cidade, tinha somente uma edição e já não tem mais. Então compra a HQ aqui no link que tá na descrição. Quando chegar a sua HQ, posta uma foto lá, marca o Nerdfusão. Que eu vou ter o prazer de ir lá comentar todas as publicações de vocês. Com a sua nova HQ Cobra Kai, a história de Johnny Lawrence. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho